Olá minha turma, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Estamos aqui reunidos para mais um passo a passo do ateliê Calde Veláquio, que sou eu. Gente, vamos que interessa, vamos que interessa, tempo hoje, tempo hoje. Vou ensinar vocês a fazer essa capa de anfato. Olha que bacana, são cubinhos em 3D. Bonito, né? Olha bem espertinho, tá vendo? Tudo em fita, trançado em fita. Fácil, não tem nada de difícil não, vou ensinar direitinho como é que você faz passo a passo. Para você não errar e ficar uma belezura. Estou ensinando esse aqui, depois pode ser que eu ensine outros tipos de trançado, tá bom? É, vamos lá, vamos amateriar. Você vai precisar de 3 tons de fita para fazer esse cubo, tá? Eu no momento aqui eu vou usar a preta, a cinza e a branca, tá? Vou usar esses 3 tons. Você vai precisar de uma placa de isopor de 40 a 50 milímetros, tá? De espessura. A placa é grande, você vai cortá-la mais ou menos com... Deixa eu ver aqui. Com 50 centímetros, tá? Dentro desses 50 centímetros, eu fiz um quadrado, gente. De 43 por 43, tá? Deixando uma margem. Tá bom? Então vocês passam aí. Isso aqui vai ficar como um molde para eu fazer uma almofada de mais ou menos 40 por 40 centímetros, tá? Que é o padrão de almofada, tá bom? Tem almofadas maiores, 45. Se você quiser de 45, então você vai ter que fazer um quadrado maior, tá ok? Para colocar embaixo, para a gente fixar, porque precisa ter um tecido ou alguma coisa, eu recortei esse tecido aqui, tá? É um tecidozinho comum, gente. Não precisa ser nenhum tecido de boa qualidade, não, porque não vai aparecer. Porque o trançado vai em cima, ele não vai adiantar. Se for um tecidinho assim mais grossinho, fica melhor de você trabalhar, tá bom? Mas não precisa ser nenhum tecido de primeira linha, não. Pode ser até uma entretela, não tem problema. A entretela é até um pouquinho mais durinha, porque ela tem uma goma, né? Ela é até mais durinha para você colocar aqui, para você poder fixar direitinho, tá bom? Vamos precisar de bastante alfinete, porque vai ser tudo alfinetado no isopor, tá? As partezinhas dela todinha, ok? Mas o quê? Só isso. Depois nós vamos precisar de feixe eclé, tecido de trás, mas aí é para confeccionar a almofada, tá bom? Então vamos por parte sinal, ó, a cabeça feira. Vamos direitinho aqui conseguir fazer essa almofada. Vamos lá. O que nós vamos fazer, gente? Primeiro, deixa eu botar aqui para baixo, ó, daquilo, tá? Ó, primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a fita, tá? Fazer carreiras de fita assim, tá? Nós vamos fixar aqui e puxar ela até aqui embaixo, tá bom? Então, vamos encher isso aqui tudinho de fita. Esse é o nosso primeiro passo. Bem, pessoal, vamos começar com o branco. Aqui é o meu caso, tá? Gente, isso aí vocês fazem da cor que vocês acharem melhor, tá? Não necessariamente precisa ser da cor que eu estou fazendo, ok? Ó. Nós vamos fixar aqui em cima. Precisa de muito alfinete, gente, mas muito alfinete mesmo. Se você não tem, antes de você começar, compre uma cartelinha de alfinete, tá? Ó. O que você vai fazer? Nós vamos prender tanto o tecido. Tem problema faltar aqui para baixo um pouquinho não, tá, gente? Ó. Tanto o tecido quanto... Tanto o tecido quanto... Ó. Aqui, ó. Quanto a fita. Um. Tá? É isso que nós vamos fazer. Vamos fazer na extensão dele todinho. Se você preferir, você prega logo essa partezinha aqui, para ficar tudo certinho, ó. Para ele não escapulir, ó. Assim fica mais fácil de você trabalhar, com ele já fixado. E vamos trançando, ó. Trançando não. Vamos colocando um do lado do outro, tá, gente? Não é em cima, é do lado. Tá bom? Tá bom? Ó. E assim sucessivamente, até você chegar no final. Tá bom? Ó. Ó. Aqui e aqui, vamos fazer todinho até o final. Ok. Então, ó. Já feito, tá? Direitinho. Agora, como é que nós vamos fazer? Com a outra cor, essa aqui é a cinza, tá? São três passos que eu vou ensinar a vocês, para vocês fazerem esse cubo, tá? Mais ou menos aqui em cima, ó. Mais ou menos aqui. Deixa uns sete centímetros, tá? Outra coisa. Eu tenho um prendedor de fita. Quem não tiver, pode fazer na mão, tá, gente? Só acho um pouquinho mais complicado. Tá? Esse ganchinho aqui, ó. Que você pega aqui a fita, ó. Coloca aqui. Aperta aqui. E a fita fica presa. Tá? Eu comprei isso aqui junto com o jogo de bonecas. Que é para virar bonecas. Ela vem junto. Tá? Passador de fita. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Seis centímetros aqui. Mais ou menos, gente. Tá? Um por cima. Dois por debaixo. Ó. Dois por debaixo. Um por cima. Dois por baixo. Um por cima. Dois por baixo. Assim, até o final. Um por cima. Dois por baixo. Na diagonal, tá? Um por cima. Dois por baixo. Um por baixo. Um por cima. Dois por baixo. E o último ficou por cima. Ó. Vamos travar. Ó. Vamos travar desse lado aqui. E travar desse lado aqui. Ó. Tá? Esse é o primeiro trançado, gente. Começa por cima. Dois por baixo. Um por cima. Dois por baixo. E assim, até terminar aqui. Tá? Primeiro trançado. Segundo trançado. Mede aqui a fita. Ó. Mede aqui a fita. Corta. Vamos prendê-la aqui. Ó. Do ladinho dessa, tá? Do ladinho dessa. Vou prendê aqui. Ó. Segunda fita. Vamos lá. Um por baixo. Um por cima. Dois por debaixo. Ó. Um por baixo. Um por cima. Dois por baixo. Agora nós vamos. Um por cima. Dois por baixo. Um por cima. Um por baixo. Dois por baixo. Um por cima. Dois por baixo. Um por cima. Dois por baixo. Um por cima. E aqui seria, no final, dois por baixo. Só que não tem, né? Então a gente termina aqui. Não é complicado, não. Ó. Agora nós vamos pro terceiro passo. Esse terceiro passo. Acabou. Aí depois você vai repetir o primeiro passo. Repetir o segundo passo. Repetir o terceiro passo. Assim sucessivamente. Tanto pra cá quanto pra lá. Tá? Então vamos ao terceiro passo. Medir aqui. E aqui. Prendir. Esse terceiro passo. Dois por baixo. Ó. Prende aqui. E aqui. Um por cima. Dois por baixo. Um por cima. Dois por baixo. Um por cima. Dois por baixo. Até terminar, gente. Um por cima. Um por cima. E dois por baixo. Um por baixo. Ó. Tá vendo? Agora, já fizemos os três passos. O que nós vamos fazer aqui? Repetir esse primeiro passo. Aqui. Média a fita de novo aqui, ó. E vamos repetir o primeiro passo. Que é. Um por cima. Ó. Aqui, ó. Um por cima. Dois por baixo. Ó. Vamos prender. E isso é repetir. Um por cima. Dois por baixo. Um por cima. Tô fazendo bem devagar, gente. Pra vocês pegarem esse trançado, tá? Ó. Um por cima. E dois por baixo. Vamos repetir o segundo passo. Pegar a fitinha. Cortar. Segundo passo. Um por baixo. Foi um por baixo. Ó. Um por baixo. Ó. E um por cima. E dois por baixo. Ó. Um por baixo, um por cima, dois por baixo E agora a gente vai um por cima e dois por baixo Um por cima e dois por baixo Só aqui que é diferente, tá? Nesse trançado Só mais um passinho aqui Despacito! Ah, gente Dois por baixo Vamos prendê-lo Um por cima Dois por baixo Um por cima Dois por baixo Isso, dois por baixo Um por cima Dois por baixo E um por cima Aqui, gente Daqui pra cá É a mesma coisa Se aqui você começou um por cima Dois por baixo Você vai repetir aqui Você vai repetir nessa fileira aqui Esse passo aqui Tá? Como se essa aqui era a primeira Então você vai repetir aqui o passo dois E aqui o passo três Tá? Aí volta aqui Eu passo um Passo dois Passo três O que você fez pra cá Você vai fazer Para lá Tá? Ó, pessoal Como é que fica? Tá? Na diagonal Ó Se não ficar assim, gente Refaz o trançado, tá? Porque é sempre assim, ó Dois sem nada E um Dois sem nada E um Tá? Isso vai ajudar vocês A olhar Porque conforme você vai olhando Às vezes você Você se embola todo Aqui Não consegue enxergar direito Tá? Então Então você presta bem atenção Tá? Que é dois sem nada E um Ó Dois sem nada E um Tá? É tudo assim Ó, sem chapéu É o cabelo horrível Gente Deixa eu botar de pé Tá muito feio O meu cabelo Tá crescendo Tá horrível Tá um monstro Repara não, gente Tá? Então já sabe Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Tá? Porque se o seu olhar Ver que tá Um do ladinho do outro Isso aqui Um do ladinho do outro Tá? Os dois cinzas Aqui do outro Tá errado Volta e trança de novo Segundo passo É um pouquinho mais complicado Mas Nada assim de Tão difícil Tá bom? Bem, pessoal Vamos agora A última fita Que é a preta Tá? Vamos fazer O seguinte Deixa aqui Ó Também na diagonal Nós vamos escolher Que pode ser Esquadrado Esse Tá? Pode ser o Quadrado Que você quiser Mas vamos escolher Esses dois aqui Ó Aqui, pessoal Ó Nós vamos eleger Aqui é o branco Né? Aqui é o Cinza Essa aqui Com essa aqui Tá? Ó Vou botar bem pertinho Pra vocês poderem ver Ó Que isso é bem complicado Essa aqui Com essa aqui E vamos passar por baixo Das duas Ó Tá vendo? Ó Deixa eu voltar aqui Pra vocês poderem ver direitinho Ó Essa com essa Aí vai por cima E vai pegar essa Com essa de novo Essa com essa, ó Essa Fita aqui Ó Passa por baixo Da branca E essa aqui Ó Ó Tá? Aqui, ó Passou por cima Vai pegar Essa com essa Ó Tá? Essa Com essa Essa com essa Ó Ó Ó Essa com essa Essa aqui Ó Vamos cortar aqui Ó E passar E passar Ela aqui Até o final Aqui Ó Ó Essa Com essa Aqui Ó E prender ela aqui Viu? Cortei aqui A fitinha Tá? Do tamanho Ó Porque nós vamos Emparelhar ela aqui Ó Tá vendo? Então nós vamos fazer a mesma coisa Ó Vamos enfiá-la Aqui Deixa pra cá Ó Enfiar ela aqui E aqui Ó Aqui E aqui Ó Ó Ó Você vai vendo que ela já vai formando Os cubos Ó Sempre na diagonal Ó Aí Ó Tá? Você tá notando que já tá formando As partezinhas do cubo Ó Tá vendo? Ó E a gente vai assim até o final Ó Pega aqui um pedacinho Eita Ó Aparelha aqui Vê o tamanho Ó Corta Isso aqui, gente Facilita muito, tá? E vamos Trançando Ó Bacana, né? Ó Já bem pertinho Tá? O que que acontece, gente? Se eu tivesse a entretela aqui Eu daria uma passada A entretela Colaria aqui Mas como eu não tenho entretela Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou Alinhavar Com o tecido aqui embaixo Tá? Vou ir soltando aos pouquinhos E alinhavando O que que é alinhavar, gente? É passar uns poucos grandes Simplesmente pra segurar O que tem embaixo Tá? Então, ó Vamos pegar aqui o tecido Aqui, ó O tecido tá aqui, ó Vou pegar aqui o tecido Junto com a linha aqui E vamos alinhavar Uma linha com uma cor bem Bem diferente, tá, gente? Depois nós vamos na máquina E a gente passa uma costura aqui Pra segurar Vou fazer isso aqui tudo E depois eu mostro pra vocês Ó Ó Tá? Já alinhavei tudo direitinho, ó Tá? Agora o que que eu vou fazer, gente? Vou passar uma costura aqui Por esse tamanho aqui, ó Um pezinho de máquina aqui, ó Tá? E depois eu vou Refilar Tá bom? Já passei uma costura E já tirei o alinhavo Tá? Agora eu vou fazer o quê? Um pré-refilamento aqui Pra depois acertar tudo direitinho Tá? É aquilo que eu falei Se tivesse na entretela Que cola, tá? Não precisaria fazer só Essas coisas todas Por quê? Porque já estaria bem esticado Era só você refilar Como aqui eu tive que fazer Esse serviço Tá? É um pouquinho mais trabalhoso Mas no final das contas Vai dar tudo a mesma coisa Tá bom? Vou tirar aqui Essas pontas aqui Primeiro, ó Pra depois Eu acertar ela direitinho Depois que eu cortei tudo Eu ainda passei mais uma costura, tá? De um pezinho de máquina Que agora que eu vou Refilar ele Porque aí eu posso cortar aqui Sem ter problema dele Dele soltar Tá? Deixa eu cortar aqui E já volto Aí, pessoal Ó Tá? Passei o zigue-zague também Nas pontas Pra segurar bem Porque fita desfia muito, né? Então você tem que passar O zigue-zague Agora Só medir Ó Tem que ir com 42 Por 42 Agora é só cortar um fogo De 42 Por 42 Colocar o zíper E correr pro abraço Pronto Já cortei o forro Vai ser o forro preto Forro não A parte de trás, né? Não é forro A parte de trás Vai ser preta, tá? Agora colocar o zíper Gente, quem não souber Colocar o zíper Vai aqui na minha abinha aqui Que tem ali como colocar o zíper, tá? Não vou ensinar esse passo a passo, não Quem quiser Tem a aulinha aqui, tá bom? Ó Vou dar só uma introdução, tá? Ó Lado direito do zíper É o que tem o cursor Com o lado direito Do seu trabalho Ó Deixa eu sobrar um pedacinho pra cá Sobrar um pedacinho pra cá Como é que tem 42 Esse feixe aqui é de 45 Você vai prender aqui o zíper Ó Aparelhou aqui Você vai prender aqui o zíper E vai passar uma costura aqui, ó Tá? Depois que você passou a costura aqui, ó Ele vai ficar assim Você vai desvirar E bater essa costura aqui Tá? Aí, ó Vai ficar pro lado de fora o zíper Tá bom? Aí depois que você pregou esse aqui Você vai pregar o outro Tá? Que ele vai tá assim Aí você vai botar direito do tecido Com direito E vai costurar, ó Tá? A aulinha tá em cima Tá bom? Tchau 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 Aí, gente, ó Pode ser de qualquer lado Tá? Ou vai Batendo aqui Tá complicado Mas eu tenho que terminar essa aula Vamos lá De qualquer lado que você colocar Você vai ver o cubozinho em 3D Tá bom? Fica lindo, né? É isso aí Quem não sabe fazer enchimento Dá uma olhadinha no meu card Quem não sabe colocar zíper Também dá uma olhadinha no card aí Tá? Pra vocês aprenderem isso E vá pro teboot Ok? Não deixe, gente De tocar O meu sininho Pra vocês receberem tudo que eu posto Tá? Inscreva-se Dá like Dá like Dá like Dá like Bota comentário Tá bom? O que eu puder ir fazendo pra vocês Se vocês me pedirem Eu vou fazendo Tá bom? Vou ficando por aqui Porque eu tô morrendo De boa De boa De boa Então, que super bem dia Eu vou almoçar, gente Vou ficando por aqui, ó Um beijo lindo Coração De boa de vocês Fui! Tchau! Tchau!